Ainda não é hora do final, entendeu? Calma, tranquilidade, calma, calma, calma. Como assim, ele vai depender. E no final, ele vai depender a porta. Eu não compreendi a porta desde que ele foi repressa a presidência do clube. Já, não sei, galera, os braços lá ou granados, não se transformam. Porque já, a porta-a bem-vindo. Dizendo que se ele devia o presidente do UFC Barcelona, ele vai fazer tudo para guardar Lionel Andres Messi, a legenda do clube, o melhor jogador da história do clube. A porta, ele nos fez saber, ele nos fez croire a todo mundo que ele vai fazer o clube, mesmo o impossível, para ir chegar. Então, no final, ele viu que a porta, ele não fez o necessário para guardar Messi. Porque Messi, em plus, é o jogo que ele rapportia mais ao clube. Para mim, Messi, é uma legenda do Barça, honnêtement. Então, a porta, ele nos fez croire, como eu disse, a todo mundo. Como assim, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. O final, ele disse que o clube é mais importante do clube. A todo mundo, o melhor jogador do mundo, o melhor jogador do mundo, o Messi. Mas, ele não se preocupe, porque ele não tinha antes. Um jogador como Messi, ele não tinha negocio o contrato em um mês. Então, no final, ele não se preocupe. Em gros, esse dossiê-se, ele deve ter um ano. Então, para mim, ele teria que se abençoe dos jogadores bem antes, antes dos jogadores. E, honnêtement, eu não comprei a porta. Então, é por isso que eu não me enflamme. Eu vejo que todo mundo disse que Alain vai ir ao Barça. E que Alain, ele disse que ele preferia ir ao Barça para não ser em concurrence com Kylian Mbappé ao Real Madrid. Depois, Mbappé, quando você regarde ele, ele disse em uma entrevista que ele queria ir ao Real Madrid e tudo. Esse ano, ele queria ir ao Real Madrid e tudo. Esse ano, ele queria ir ao Real Madrid e tudo. Mas, eu não me entendi, em todo caso, da boca de Alain como ele queria ir ao Barça. E aí, ele disse que foi, ele disse que foi de Real Madrid e tudo. Ele disse que o Clube, o Barça é endetado. Você sabe o que eu quero dizer? E aí, ele permite dizer que ele voltou a tudo. E com que dinheiro você vai achar Alain? Já, você faz um desigáveis que não servem ao Clube. E agora, você pode falar de Alain como ele. Para mim, ele disse que no Clube é um ano que não está signado. Então, ele disse que não está no Clube falando. muito rápido, a gente fala, a gente fala, a gente vai signar, frere, tanto que não seja signado, tudo é possível, é um problema, então a gente não sabe, tudo vai rápido no futebol, ele disse, tudo vai muito rápido, e a gente não sabe, ele pode mudar de avião do dia ao dia do dia, até que o contrato seria um pré-contrat signado, eu vou dizer, é bom, mas não há nada de signado, não há nada de concreto, então a porta que ele arrête de nos fazer rêver, para mim, a gente tem que as coisas se realiza, depois, a esse momento, ele pode dizer, vamos de volta ao primeiro plano, porque a porta, francamente, a um momento, ele começou a me saíler com as declarações, porque, como a gente vai fazer confiança, o cara dizia que ele ia fazer tudo para guardar Messi, mesmo o impossível, no final, ele a deixado, e aí, ele disse, eu vou signar, ele vai 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 signar o Barça, a porta está ele vai signar, ele vai signar, ele vai signar o Barça, ele vai signar o Barça, ele vai ser o primeiro, porque é um homem que não se blessa, ele é decisivo quase em todos os matchs, ele é um warrior, ele é um cyborg, então, ele vai precisar de ele, ele vai para o ataque, francamente, então, eu diria sim ao Barça, ele vai dizer não, francamente, é incrível, então, é por isso, eu digo a todos os supporters do Barça de se calmer, porque eles não vão se inflamar, porque eles pensam que isso é feita, não, eles não são feita ainda, eles vão fazer o caminho, então, a porta, como eu disse, ele arrumou, ele vai fazer isso, para mim, ele vai trabalhar em silêncio, em calma e tudo, assim como se faz as coisas se acontecer, ele vai pensar que ele temu 60 minutos, ele Uma vez que isso é feito, trabalha em silêncio. Arrête de cair de cair partout. O Barça é todo o primeiro plano. É de volta. Isso é muito louco. Isso me enerva. Mesmo que Laporta, no começo, eu sei que ele ganhou. Porque ele não pensava que ele trouva o clube em um burbinho de ouro. Porque o clube estava no fim do tronco. Surtout financeiro. Ele disse que a massa salária era de 110%. Então, Laporta, ele estava choqueado por isso. E aí, de repente, ele começou a se repassar. Eu acho que ele fez um bom trabalho até agora. Desde que ele estava vindo. No começo, ele fez um pouco de merda. Ele estava choqueado. Mas lá, de repente, ele se encontrou. Mas bom, ele não vai se inflamar. Como eu disse. Eu estou esperando a signatura. Uma vez que Alain, ele vai signar. Noir sur blanc, vamos dizer. Uma vez que isso é feito, ele vai se inflamar. O Real, é possível. Talvez ele vai signar. Para mim, ele vai signar ao Real Madrid. Porque o PSG, eles fizeram uma erro. Ele vai sair. Ele vai sair gratuitamente. Para eles, é uma enorme perda. Mbappé, é um futuro Ballon d'Or. É verdadeiro. Ele faz as matas. Ele morre todo o tempo. Ele não é baixado. Ele é sempre à l'air. Ele reprena mesmo antes dos outros. É um louco. Ele é muito louco. É por isso. É por isso. Eu acho que vamos fazer grandes coisas. Porque eu vejo que o Barça, ele começa a se sentir. Tchavi, ele não tem forma. Eu tenho confiança em Tchavi. De toute façon, desde o início. É só um pouco de tempo. Ele não vai sair do dia ao dia. Ele não vai sair do dia ao dia. Ele não vai sair do dia. Ele não vai sair do dia. Então, eu tenho confiança em ele. Ele não vai sair do dia. 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 E isso será tudo. Boa noite. Dizem-me o que vocês pensam em comentários. E prenez soin de vocês. Hasta luego.